Lala, 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 vamos lá aí, que que tá acontecendo? Lala, 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 vamos lá aí, ai que que tá acontecendo? Ai, o que tá acontecendo? Que buraco é esse? Eu vou, eu vou pra casa agora, ah, não! Não, 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 o que que tá acontecendo? Ah, não, eu vou ter que ir lá na minha casa pra ver o que tá acontecendo. Nossa, véi. Tô explodindo tudo e depois vou dominar o mundo. Ai, não, o que que tá acontecendo? Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Transformação. Pronto, agora eu sou o Super Hawk. Deixa eu fechar aqui, nossa, pão. E voar. Agora eu vou descobrir o que tá acontecendo. Parado aí. Parado aí. Ah, então é você, Super Hawk. Eu vou te derrotar com meu mega poder. Eu vou usar minha labareta de fogo pra queimar você. Então vem, passarinho. Passarinho é a sua avó. Pra você nunca mais explodir a nossa fila. Ai, meu Deus, eu quero a minha mãe. Ai, eu caí no meu buraco. Ai, eu caí no meu buraco. Mas eu quero a minha mãe. Ahá, derrotei ele. Agora eu vou pra casa. Tchau. Passarinho. Tchau, daIS. Tchau, tchau. Obrigado.